E fala galerinha normal, beleza? Tchau aqui, tendo pra vocês mais um vídeo, mais um live comentário Desta vez, jogando um pouquinho aqui de MW3, e eu tô jogando muito, cara, o MW3 ultimamente Então, enfim, é o jogo que eu tô jogando mais, então vai ser o jogo que eu vou trazer mais aqui pro canal, né? E eu tava com saudade, cara, de jogar de shotgun nesse jogo Eu lembro... Ah, que que é isso? Já morri, mano Ô louco, eu nem sabia que esse cara tinha me visto Pra quem não sabe, as shotguns nesse jogo eram bem ruins, na verdade elas ainda são bem zoadinhas Elas ficavam mais ou menos quando você liberava o range, que é no level 27 Range é uma proficiência, né? Que basicamente aumenta o range delas E eu lembro que tinha uma galera que falava que o range também aumentava o... Ah, minhas costas, cara Porra, meus teammates não se mexem? E a galera falava que o range também aumentava o dano a longa distância E eu não sei se... Nossa, que reflexo, velho Eu preciso esperar... Ah, não! Hitmark de novo Tão vendo o sofrimento que é jogar de shotgun nesse jogo? Meu Deus E... O range juntamente com o damage, né? Que o damage é outra proficiência que você liberava no level 28 Essa proficiência, sim, aumentava o dano geral da arma Então era muito boa, eu tô inclusive usando o damage E... Enfim... A combinação desses dois era bem forte Mano, eu tenho um... Oh, te peguei! Ah, que que é isso? Nossa, eu tô morrendo por umas bullshit, velho E essa combinação era mortal, assim Quando você pegava o specialist jogando de shotgun Era bizarro, assim Hum... Mas enfim Chega de falar e vamos tentar ruxar um pouquinho mais Meus teammates podiam pegar uns wavis aí pra nós, né, velho? Eu tô sem assassin Eu acho que outro time tá de wavis Ah, tinha que acontecer isso, né? Sempre acontece Jogando de shotgun, tô destruindo os caras Aí os caras fogem, né? Olha essa galinha dançante aqui E aí, galinha, como é que você vai? Pou Ah, ah... Os caras tão aqui dentro Beleza Hum... Ainda bem que você tava distanciador, teammates Hum... Nossa, essa mira, velho E essa mira? Hum, boa E agora, o que que eu... Ah! Só a cabecinha Ai, 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 ai Nossa, pegou na cara do maluco Oh! Oh! Double kill! Sim, senhoras e senhores Estamos montando uma pequena streak aqui, meus amigos Hum... Eu e visito para nós Eu preciso aprender a me movimentar de shotgun, cara Tem muitos anos que eu... Oh! Predator, bitch! Tem muito... Ai, nossa Como é que eu matei esse cara? Tem muitos anos que eu jogo isso aqui, tá ligado? Aí eu fico meio zoadão, assim Hum... E aí, você vai vir pra cá? Ah, vai vir, né? Ah! Muito obrigado, meu amigo Olha o outro aqui, ó Olha o outro aqui, ó Ah! Lessendo! Não é mesmo? Vamos lá Soltar esse helicópterozito Será que ainda vai contar pra streak esse Predator? Espero que conte Acho que não vai contar não, mas... Enfim Hum, hum, hum Vai, vai aqui mesmo Outro! Foi double kill ainda Peguei os split screeners ali Bora lá, helicópterozito Os caras vão ter que se mexer agora Porra, eu tô sem... Ai, amigo Escutei o bagulho aqui O helicóptero Ele não é uma streak forte, tá ligado? Mas... Ele obriga os caras a se mexer Mano Tô escutando os caras pulando aqui, mano Tá pare... Ah! Tá parecendo aquele meme lá do... Sweet Dreams Ah, acho que os caras me viram Me viram, né? Ah, eu sou imbecil, velho Eu devia... Nossa Eu escutei... Eu tô prestando muita atenção No som nesse jogo, cara Eu escutei ali os caras pulando, tá ligado? E aí Eu nem me liguei Ó o outro É tu, mano Ah, tá todo mundo jogando de shotting agora Como é que é? Virou lobby de shotting isso aqui? Pô, maluco de model, velho Pior que eu nem vi se o cara Tá com damage nela, espero que não Porra, é só a gente começar a jogar Com os carimitas, é, mano Vamos avançar um pouquinho Prestar atenção Aqui no som, nos meus surroundings Beleza, aparentemente Nada por aqui E tem um respawn Atrás de mim Ah, silencioso Demais Tem um respawn bem aqui, ó, desse lado Ah, meus cimentos invadiram A galera gosta da casinha, né, nesse mapa É inacreditável, velho Sempre tem um ou dois ali Que ficam Na casinha Ah, mentira Amei, né Amei Amei É o mínimo, né, que você pode Aê Vai vir, gente Ó o cara subindo, ó Eu tava escutando aqui, velho Ah, nossa Headshot Ah Oh, mais um Predator Oh Oh, meu Last Stand, cara Não é possível, velho Ah, nossa Uh, essa foi boa, cara Olha, 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 olha Ah, vou pegar o cara do Last Stand Lógico O maluco ainda tava ali Também tem o EV, velho Cês tão tirando? Hum 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 E aí, mano Tu vai continuar aí mesmo? E aí, Lazarento Como é que faz? Vai ter que sair, cara Vai ter que sair Vai ter que Ah E os cara Camper De Assassin O maluco ainda tomou minha Granadita ali Caramba Eu tô rushando bastante nessa partida Eu achei que eu ia ficar mais defensivo Mas não Tá dando certo aqui Por enquanto o rush Tá legal Ah, roubou Tem um respawn aqui atrás Ah, mentira Sai Ah Oh Bora Ai, meu Deus Tá legal essa partida, cara Sério Tá muito massa mesmo Vamos lá Hum 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 Mano, se os meus teammates estivessem jogando os Wavies, velho Ia facilitar muito mais Mas, enfim Galera de nível baixo Eu acho que tem que colocar esses streaks aí pra ajudar a nós, pô Ajudar Hum Roubei Ajudar o time Tals Vamos lá Eu aumentei a sensibilidade também Eu acho que eu tô Se eu não me engano, eu tô com a sensibilidade Uuuuh 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 Mentira Eu tô com a sensibilidade de sério Ah, não Nossa, véi Caramba Ia pegar final kill nesse maluco É minha Final kill é minha Ah Puta Foi quase, mano Quase Enfim, galera Gameplay foi boa, véi Peguei o quê? Dois predators Era pra eu ter pegado Três helicópteros Mas os caras me destruíram ali também Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado dessa partida Não esqueça de comentar aí embaixo Que armas vocês querem que eu utilize Nos meus próximos live comentários Porque tá sendo bem divertido jogar com essas armas menos exploradas, né Mas, enfim Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar um like E vejo você na próxima Falou Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri